Batada Tiro Só pesadão, pesado, mano Brônia, perdidinha Tem que pegar brônia de moto, não, não, não Quero mais brônia nenhuma, mano Nunca mais, só lupa prateada agora Ih, caramba, cheguei já no paraíso, mano Mano, só porque eu botei o boneco errado Agora faz a infinita, mano Ó, ó, bate muito Pô, era pra matar outra lá, hein Mas tá bom também Matou, matou, matou É, a faquinha dela serve pra quase nada, mano Não sei se dá pra segurar o botão Mas não é muito boa, não Isso é a skill da arma, né Caramba, veio girando igual o saci, filho Ô Caramba, Venti Calma aí, Venti Calma aí, Venti Arconte No Genshin você não faz essas coisas, né É, rapaziada Apelando, hein Tá apelando, hein Vou só bater e esquivar mesmo, né Que a gente ganha mais Toma É, esquivou do pesadão, hein Mano, a luta tá bonita aqui, né, velho Pena que eu tô apanhando igual um desgraçado É A gente tá nervoso, hein Tiro Uh Pô, foi uma bela luta ali, mano Rapaz O Venti tava nervoso aqui, mano Que apelão da de graça A esquivando mandando o Venti do Curiri, mano Desgramado